Jogador caro, fiquei rico jogando um joguinho, eu tô lendo o meu livro os cara, tá reclamando, deve ser, porque não fez um ano no meu dicionário, não existe desistir no meu dicionário, não existe perdedor no meu dicionário, sim existe persistir no meu dicionário, sim existe vencedor, olha o dinheiro na mesa nós, que conquistou, olha esses refri na mesa nós, que tomou geralmente sua bitch, me quer, fiz várias livros, fiz meus trap virar it, eu coleciono o caixa, eu coleciono o trap, e eu cansei de perder na vida, não pedi pra nascer, não nasci pra perder, perder essa palavra no meu dicionário, nunca vai ter jogador caro, tá ligado se eu tô na ranqueada, ele está com medo, se esconde na casa, porque sabe que eu amasso, antes eu era pobre, hoje eu só ando lindo, quem diria que do nada eu ia viver vida de rico, eu falava bota fé, quem diria a bitch que me rejeitava, agora ela me quer, 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 antes era um relógio fraco, comprado no camelô, meu celular era fraco, e nem era meu, era do meu pai, minha mãe ia de ônibus pra do meu trampo, disse, que eu não ia chegar, falou que era um joguinho, e não dava pra chegar lá, mas o carro que eu comprei com o dinheiro do joguinho, e dei pra ela, é o que ela chega, lá e quando eu cheguei na mina pra namorar, quando eu ia abrir minha boca, eu levei um chega pra lá, hoje eu mostro o caixa pra ela, agora ela quer, não confio em tu linda, sinto, que tu quer minha vida, mas tu quer demais, disse, que não ia chegar lá, imagina, se eu chegasse, eu ia, tá tal longe, que eu não ia, nem te enxergar, mas eu não sou desumilde, que nem se bota fé, hoje eu te humilho pra também, tu aprende se ela quer, bota fé, 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 fé se ela não quer já é, e, é se ela quiser, pode pá, pode pá, é já jogador, caro 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 jogador, caro, 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 caro reclamando deve ser, porque não fez um ano no meu dicionário, não existe desistir no meu dicionário, não existe perdedor no meu dicionário, sim existe persistir no meu dicionário, sim existe vencedor.